Olá a todos, olá meninas, eu estou aqui com os eventos Mente Próspera do André Lima e eu encontrei aqui com a Janice e ela tem uma super notícia para vocês conta para ela o que você acabou de me contar, né? Então, depois de começar a FP, seguindo a Roberta Dias no Youtube, direto, fazendo, fazendo, fazendo oito anos de solidão, consegui um companheiro fantástico, maravilhoso tudo que eu sonhei em pedir a Deus, realmente, estou muito feliz é uma vitória, que eu já considero uma vitória e eu agradeço demais, Roberta, muito obrigada foi com você que eu comecei a FP, hoje eu estou no evento do André Lima eu já participei também com o Liz Antônio Berto e eu sigo a FP, assim, direto e está começando a deslanchar a minha vida então a minha vida está limpando, andando e vai começar, eu vou chegar no fluxo, né? aquele fluxo máximo potencial, né? eu estou esperando tudo isso, mas... então, gente... já tive uma vitória vocês viram que é possível e eu quero, assim, te agradecer por compartilhar com as meninas que é possível, que ela conseguiu e você também consegue gratidão e está te esperando... sim, eu consegui, todo mundo consegue que lindo, gente, um abraço estou muito feliz gratidão, posso te dar um abraço? gratidão, eu que digo grava, Deus abençoe Olá, amiga no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo da solidão eu sou Roberta Dias fundadora do Circuito Cura da Mente do programa Bem Resolvida no Amor e idealizadora do FP Cura Tudo e hoje nós vamos falar desse medo que assola a maioria das mulheres e faz com que você tome ou deixe de tomar atitudes que te prejudicam nos relacionamentos por exemplo, deixar homens que você sabe que não são bons pra você terem liberdades com você iniciar um relacionamento sabendo que aquele homem não é o homem certo pra você tudo isso pra não ficar sozinho então eu vou te ajudar com isso a eliminar essas crenças inconscientes que vem desde lá da sua infância de toda a sua programação passada fazendo com que você se sinta inteira fazendo com que sua autoestima fique elevada então você vai aprender o método capaz de solucionar isso tanto o FP quanto o Teta Rhygm nós vamos fazer um conjugado hoje com essa técnica maravilhosa que é o Teta Rhygm que é uma técnica de cura quântica de cura energética que está chegando no Brasil assim transformando milhares de vidas e eu sou grata por participar desse movimento e de poder incluir vocês nesse movimento do universo de evolução e de cura então eu estou te esperando lá quarta-feira, 20 horas e lembre-se, tem um botãozinho aqui em cima pra compartilhar se você está vendo na página ou no Facebook tem um botão aqui em cima de compartilhar então compartilha com as suas amigas envia esse link pra elas por e-mail se você estiver no YouTube deixa aqui seu comentário pra eu saber o que você está achando o que você espera desse evento então eu estou te esperando quarta-feira, 20 horas lembre-se de compartilhar pra que as suas amigas tenham essa grande oportunidade como você está tendo a plataforma já mudou agora você vai conseguir assistir basta com que você chegue uns 5 minutinhos antes pra garantir o seu lugar pra garantir a sua vaga faz agora a sua inscrição que você vai ter resultados na sua vida através dessas duas técnicas maravilhosas incríveis que é F.T. e o Teta Healing trabalhando juntas para que você elimine esse fantasma da solidão da sua vida estou te esperando quarta-feira 20 horas tudo isso é tipo de leitura